O DJ AG, que tá me atravessando Vai novinha, vai, senta na pique e prende, vai Tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na, tenta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca 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 Trava a buceta, na ponta da pica Ponto da, ponto da, ponto da pica Trava a buceta, na ponta da pica Trava-bust, trava-bust, trava-bust Toma, toma, toma Toma, 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 toma Caldo, adorba na plusa Levanta a mão Quem gosta de bucetar Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no pucitão Enfia no pucitão Enfia no pucitão Enfia no pucitão Me perereque, barba, barba. Se para, barba, barba. Me inovar, me perereque. Enfia no bosse, Enfia no bosse, No bosse, no bosse, no bosse. Levanta a mão, quem gosta de bosse. Enfia no bosse, no bosse. Enfia no bosse, no bosse. Enfia no bosse, no bosse. Me perereque. Me peregui, que eu vou com minovar Barro, barro, com minovinha Barro, barro, com minovar E vai lá lá, barro, 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 me peregui Barro, 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 me peregui Enfia no bucetão O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão O seu barro, enfia no bucetão Me peregui, que eu vou com minovar Barro, barro, com minovinha Barro, com minovinha E vai lá lá, barro, 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 me peregui Barro, 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 me peregui Enfia no bucetão O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão O seu barro, envia no bucetão E aí E aí E aí E aí Levanta a mão, quem gosta de Bucetão Me perereque Levanta a mão, quem gosta de Bucetão Me perereque Me perereque Levanta a mão, quem gosta de Bucetão Me perereque Levanta a mão, quem gosta de Bucetão Me perereque Levanta a mão, quem gosta de Bucetão Me perereque Levanta a mão, quem gosta de Bucetão O seu barco O seu barco O mi perereque O mi perereque O mino farro O mi novinho O mino farro O mi farro O mi perereque O barco O si barro O mino farro O mi perereque O viano O si barro O se luar O seu barro Levanta a mão Quem gosta de O si barro O si darro O se luar O mi perereque O mi perereque O mi perereque O mi no farro O barro O mi novinho Barro, barro, bumi, nobra Barro, barro, barro Ah, vale la Barro, barro, bumi, perere Bumi, perere Levanta a mão Quem gosta de bucetão, 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 Sibabaká Minobar Miperer Mi fiango O seu par Levanta a mão quem gosta de Pucitan Mi fiango Pucitan Mi O seu par Mi fiango O seu par Mi pererek Mi pererek Eu vou com o minovar Gruco no minofin E vai lá lá Bar, bar, bar Me pere Levanta a mão Quem gosta de músico O CIDÃO 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 O seu bar, levanta a mão Quem gosta de busitão O seu bar, levanta a mão O seu bar, levanta a mão Quem gosta de busitão O seu bar, levanta a mão 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 Quem gosta de puceta? No puceta No pucidents No puc underscore Me pérereque Me pérereque Eu vou cuminó Farro Farro culminofinha Filho ああ Valala Farro Mi péreque Farro Farro Garam S評 O Minová, o Minová, o Mi Pererê O Vian, o Cidão, o Cidão O Cidão, o Cidão, o Cidão Levanta a mão, quem gosta de Cidão O Cidão, o Cidão, o Cidão O Mi Pererê O Mi Pererê Eu vou com Minovar Ficou com Minovinha Ficou com Minovinha E vai lá lá Me perere Se vai Com Minovar Me perere Me perere Me perere Me perere Levanta a mão Quem gosta de Silvio Silvio Vejando O citão, o seu barro, o seu rumo O mi perereque, o rumo Com minovar, o rumo Com minofinha, o rumo Com minovar, o rumo E vai lá lá, o rumo Barro, barro, o mi perereque Barro, 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 barro Com minovar, o rumo O mi perereque O viano, o citão O viano, o citão O viano, o citão O seu barro, oam Levanta a mão Quem gosta de Bucitão O viano, o citão O viano, o seu barro O viano, o seu rumo O mi perereque O uu, o uu, o uu, o uu, o uu, o uu Com minovar, o rumo Com minovar, o rumo O gay, ads. O gay, ads. O que é isso? O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetão, enfia no bucetão O seu barro, enfia no bucetão O bucumi perereque, o bucumi perereque Que eu vou com minofar, barro com minofinha Barro com minofar, e vai lá lá Barro com minofar, barro com minofar Barro com minofar, o bucumi perereque Enfia no bucetão, enfia no bucetão O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetão, enfia no bucetão O seu barro, enfia no bucetão O bucumi perereque, o bucumi perereque Eu vou com o Minovar Eu vou com o Minovar Eu vou com o Minovar E vai lá lá Me perer E vai lá no Sübar Eu vou com o Minovar Me perer Enfia no Pussetão Enfia no Pussetão Levanta a mão Quem gosta de Pussetão Música 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 Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui Fui, Fui, Fui 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 E vai lá lá Barba, 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 bar O CIDÃO 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 Cuminofonya Cuminofonya Vilala Cuminofonya 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 Levanta a mão Quem gosta de drun ice CIDÃO O seu barco me via O seu barco me pererequim O rock- trustees O 진짜 menino O rock-bear-o Barro-re-bol O rock-bear-o O rock-bear-o O envia no bucetão O envia no bucetar Levanta a mão Quem gosta de bucetar O envia no bucetão O envia no bucetar O envia no bucetar O cumi perereque O cumi perereque O cumi no vão O cumi no vão Barro, barro, cuminófilo, barro, e vai lá lá Barro, barro, me pereque, barro, barro, barro Se barro, barro, cuminófilo, me pereque, barro Enfia no cuscitão, enfia no cuscitão, enfia no cuscitão O seu barro, levanta a mão, quem gosta de cuscitão Enfia no cuscitão, enfia no cuscitão Enfia no cuscitão, enfia no cuscitão, enfia no cuscitão O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetão, enfia no bucetão O seu barro, enfia no bucetão O bucume perereque, o bucume perereque O bucume no barro, bucume novinha O bucume novinha, o bucume novinha O bucume novinha, o bucume novinha Cumi perereque Cumi novinha Cumi perereque Cumi perereque Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi perereque Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Oba CoIVa Lá boba bojo mi perere bac tobacco mi no bar no mi perere no bufiano 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 muito o seu bar levanta a mão CoV quem gosta de bufiano 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 o seu bar bufiano Cumi pererequim Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Cumi pererequim Cumi novinha Cumi novinha Cumi novinha Levanta a mão Quem gosta de cussetão Cumi novinha Cumi novinha Cumi pererequim Cumi novinha Barro 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 O seu par Levanta a mão Quem gosta de O situou déjà... O mi perereque! O minovar! O minovi! O mi perereque! Bravo, capar, cibam-parra, c organizersam Me pereque... Enfia no cusitão... Levanta a mão Quem gosta de cusitão... Enfia no cusitão... O cibam-parreque... Me pereque... Me peregui, eu foco me nova Barro, barro, com me novinha Barro, barro, com me novinha Bah, barro, me peregui Barro, 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 me peregui Barro, barro, com me nova Me peregui, eu fio num pussitão Levanta a mão quem gosta de bocetão me pererequi eu fumo minofii o vamovinofii o vamovinofii Bar, gro, mipererequi vai-b nova mil **** vi-anvo-citão via-no-citão via-no- activities o seu bar levanta a moa quem gosta de busigtão via-no-pur-citão via-no-pur-citão o seu bar u EPA no ponytail u__ mi pen Perché Me pererequi Me pererequi Com minovar Com minovinha Com minovinha E vai lá lá Barro Me pererequi Barro Se barro Com minovar Me pererequi Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Me pererequi Me pererequi Com minovar Com minovinha Com minovinha Com minovinha E vai lá lá Me pererequi Arrum Se barrá Com minovar Me pererequi E vai lá Com minovinha Infia no bucetão Emcia no bucetão Em boca quem gosta de pucidão, pucidão pucidão, pucidão, pucidão pucidão, pucidão, pucidão pucicu, puciling susan pucumipererequi Me peregui Que eu vou com minovar Barro, barro, barro Com minovinha Barro, barro, barro E vai lá lá Barro, 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 barro Me peregui Barro, barro, barro Com minovar Me peregui Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Levanta a mão Quem gosta de bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Enfia no bucetão Me peregui Me peregui Que eu vou com minovar Barro, 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 barro Com minovinha E vai lá lá Barro, barro, barro Me peregui Barrego Cipapapara Com minovar Me peregui Enfia no bucetão 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 Levanta a mão Um cuminão em?". Um cuminão em? Um cuminão em? O CIDÃO 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 Barbo, 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 bar Bucitão O seu barco Levanta a mão Quem gosta de Bucitão 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 O seu barco O seu barco Me perereque Me perereque Eu vou com minovar Barro barro Com minovinha Barro barro Me perereque Barro barro Me perereque Barro barro Com minovar Me perereque Bucitão 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 Levanta a mão Quem gosta de Bucitão 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 O seu barco O seu barco Me perereque Me perereque Eu vou com minovar Barro barro Com minovinha Barro 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 Me perereque Barro 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 Com minovar Me perereque Bucitão 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 Levanta a mão Quem gosta de Bucitão 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 O seu barco Bucitão Bucitão O meu barco O meu pé Beereque Eu vou com minovar Barro barro Com minovinha Barro barro E vale la Barro Bucitão 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 O seu barro, levanta a mão Quem gosta de bucetã, bucetã, bucetã O seu barro, bucetã, bucetã O seu barro, bucumipereque O meu barro, bucumipereque O meu barro, bucuminovinho O meu barro, bucumipereque O meu barro, bucumipereque O meu barro, bucumipereque O meu barro, bucetã, bucumipereque O meu barro, 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 bucumipereque Eu vou com o Minovar Barro, 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 barro Com o Minovar E vai lá lá, barro, barro Me pereca, barro, barro Se barro, barro, barro Com o Minovar Me pereca Eu vou enfiar no bucetão Eu vou enfiar no bucetão Eu vou enfiar no bucetão O seu barro Levanta a mão Quem gosta de bucetão Eu vou enfiar no 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 bucetão Kuh call me know wahr Huu My Perere priority ''kuolelão do efe am'ні» S sadness PSVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVZ tah Diu guy sounds O CIDÃO O MI PEREREK O MI NOFIN O MI PAREREK O MI PEREREK O MI NOFIN Levanta a mão Quem gosta de pucetar Me 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 pucetar Levanta a mão Quem gosta de pucetar Pocidão Seu barco Poc puc Poc miperereque Poc puc Poc mino Poc puc Poc mino Poc puc Poc puc Poc puc Poc p Poc p Poc p Poc p Diabaahaahchumminová Umcommpagb combatera Umcompanhe com Ducitânio Levanta a mão De quem gosta de Pucitânio O cidão, o seu par, o seu rumo O cume pererequinho, o cume pererequinho O cume novinho, o cu minovinho O cume novinho, o arruo alva ela O cume pererequinho, o cume anubar EmICE PRA-BA-BA. Com Minovar. Mi Pereira. Que eu enfiar no Bucetão. Enfiar no Bucetão. Enfiar no Bucetão. Levanta a mão. Quem gosta de Bucetão. Enfiar no Bucetão. Enfiar no Bucetão. Me Perereque. Me Perereque. Eu vou cumino varro, bó Me pereque phara se bá Cumino varro, me pereque Moenfiando Bucita O seu par Levanta a mão Quem gosta de buscetão, enfia no busscetãoировать O seu barco enfia no busscwriter O me pics pererequia Colô com minovinha Colô com minovinha No vi fora, lá la Música O me pics pererequia Lo haya en groups Sipapá O Minovar, o Minovar, o Minovar O Minovar, o Minovar, o Minovar O Minovar, o Minovar, o Minovar 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 O posse um barro me enfia no posse Cumi pererequi Pugugu pererequi O pongo minovar Barro Berro Barro Bongo Lço O pongo minovar Pugugu pererequi O pongo voIS Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão O seu barco Levanta a mão Quem gosta de Pusitão Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão O mi perereque O mi perereque O meu fúmulo Com mi novinha O minofinha Y va lala O mi perereque O minofinha O mi perereque O minofinha Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão Enfia no Pusitão O seu barco Levanta a mão Quem gosta de Pusitão Enfia no Pusitão O seu barco me enfia no seu rumo O mi perereque, o mi perereque O minovar, o barco, o minovinha O barco, o minovinha O barco, o barco, o mi perereque O barco, o barco, o minovar O mi perereque, o mi fia no seu rumo O seu barco, levanta a mão Quem gosta de bucetão O seu barco, o mi perereque O meu barco, o minovinha O barco, o minovinha O barco, o barco, o barco, o mi perereque O barco, o barco, o minovinha O barco, o mi perereque O mi fia no seu rumo O seu barco, levanta a mão O mi perereque o mi perereque O meu barco, o minovar O minovinha, o barco, o mi fia no seu rumo O meu barco, o mi perereque O barco, o mi perereque O seu barco levanta a mão Quem gosta de pussetão O seu barco me perereque O seu barco me perereque Quem gosta de pussetão O seu barco me perereque O seu barco me perereque O seu barco me perereque O meu barco me perereque O seu barco me perereque O meu barco me perereque O seu barco levanta a mão Quem gosta de bucitão, 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 buvião do seu barco Buicou-me-pere-erequi, buicou-me-pere-erequi Eu vou comino-fum, buicou-me-nofinha Buicou-me-nofinha Buicou-me-nofum, buicou-me-perequi Baa.... Sibaba....... Cume noibi Enfia... Enfia... Levanta a mão Quem gosta de15 Enfia... 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 M 거-lo-OM, me perereque! VCR, baa-lo-om, me perereque! Bar om bah! Baa-baا- Creato para bak! M 거-lo-om, me perereque! O-구부, enfia no cito! É o DJ G, mano. É o WSP. E as DJs me limpeçam, só por elas, daquele jeito que elas gostam. Aí DJ Grafino. Eu vou com Minova!